H&M Multimarcas, agora aqui no Shop Tour, uma oferta especial para você que realmente vale a pena você conferir, aliás, três ofertas. Renan, vamos começar falando desse Celta, é isso? É um Spirit, exatamente, um Spirit, quatro portas, muito bom esse carro. E esse carro é bem econômico, né Renan? E quanto você faz, hein? Super econômico, flex, modelo novo, por apenas R$ 20.500. Muito bom, você tem esse Gol aqui, é um G3, motor 1.6. Isso é uma raridade, né? 1.6, G3 com rodas Acapulco, completo esse carro, vários direção. Quanto você pede, Nilo, Hernani? Eu vou fazer esse carro por apenas R$ 16.900. Motor 1.6, sensacional. Para encerrar, Hernani, Fox, é um baita carro também, né? Exatamente, esse carro é um top de linha, 2008, flex já, um banco de couro, com airbag, carro sem igual. E olha o preço mesmo, R$ 30.990. Baita máquina para você, cliente Shop Tour, corre para cá, quer trocar, quer financiar, várias opções de negociação para você aqui na H&M Multimarcas. A gente está aqui no bairro Tarumã, viu gente? Olha, exatamente aqui na Vítor Ferreira do Amaral, do ladinho do viaduto, que número é o prédio aqui, Hernani? 1.6. E o telefone de vocês? 30.22.45.00. A H&M Multimarcas então vem comprar seu carro, velho.